Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, no começo do canal, contando como eu me tornei tradutor. E hoje, cinco anos depois, esse canal já está bem maior, eu quero contar como eu me tornei intérprete, certo? Porque eu já fiz vários vídeos aqui sobre tradução, alguns vídeos sobre interpretação. Eu comecei a traduzir em 2008, eu comecei a interpretar alguns anos depois. Então, eu vou contar para vocês como é que foi isso. A tradução, como vocês sabem, é uma atividade de leitura e escrita, enquanto que a interpretação é uma atividade de escuta e fala. Então, são modalidades diferentes dessa profissão. Tem pessoas que só são tradutoras, outras só são intérpretes, e outras exercem as duas atividades. Bem, eu sempre gostei de idiomas e também de falar os idiomas, não apenas ler e escrever. Mas, quando eu estudei inglês e francês na adolescência, eu sempre gostava de conversar com o pessoal, praticar, assistir filmes, séries e tudo mais. Também em viagens ao exterior, conversar com o pessoal. Então, assim, eu sempre tive essa questão da fala muito ativa em mim. Eu comecei a traduzir em 2008, conheci o mercado internacional de tradução pela internet, através do PROS e também outros sites, e fui fazendo essa atividade. E não pensei, a princípio, em me tornar intérprete também. Eu sabia que existia essa possibilidade, mas eu não fui muito atrás, certo? Então, eu quero dar aqui um breve histórico da minha carreira. Comecei a traduzir em 2008, e nessa época eu fiz uma viagem para a Europa. Passei dois meses lá estudando alemão. Coincidentemente, foi na mesma época que eu comecei a traduzir. Eu comecei a traduzir em junho e viajei para a Europa em agosto. Em setembro, eu ainda estava lá, e eu fiz umas viagens pela Alemanha. E teve algumas situações em que eu interpretei conversas entre duas pessoas. Teve um albergue lá em Düsseldorf, na Alemanha, que tinha um grupo de pessoas internacionais, e tinha um americano, tinha um francês. Teve uma hora lá, uma noite, que eles quiseram conversar entre si, e eles não falavam a língua um do outro. Então, eu fiz, às vezes, de intérprete. Foi bem legal, foi uma coisa muito informal, assim, né? Dez minutinhos, fiquei interpretando de inglês para francês e vice-versa. Sem nenhum treinamento, sem nenhuma experiência, né? Tudo bem, isso aí foi uma das situações bem informais que eu experimentei, mais ou menos, como era ser intérprete. Em 2009, já no Brasil, de volta, eu continuava traduzindo, né? Já tinha um ano e pouco de profissão. E, naquela época, uma prima minha, chamada Raquel, morava na Austrália, onde ela morou por cinco anos. E, em 2009, o chefe dela, que era um homem de negócios, que comercializava redes em toda a Oceania e Ásia, ele veio até o Brasil para fazer algumas reuniões com empresários cearenses que vendiam redes. Então, ele veio para cá, minha prima falou, olha, meu chefe vai para aí, vai fazer turismo no Brasil e também vai se encontrar com alguns empresários. Então, dá certo você interpretar para ele algumas reuniões. A gente marcou as reuniões, foi bem legal, até contei em outro vídeo. Então, assim, tecnicamente, esse foi o meu primeiro trabalho pago como intérprete, porque eu participei com ele, esse australiano, e alguns empresários brasileiros, em dois dias consecutivos de algumas reuniões que ele teve negociando, né? Volume, preço, quando é que ia entregar as redes lá na Austrália e tudo mais. Foi bem legal. Continuei traduzindo apenas. Quando foi em 2012, né? Eu já tinha quatro anos de tradução, eu resolvi fazer um curso mesmo de intérprete. E o curso que eu encontrei naquela época foi o Brasilis Idiomas, que era um curso online. Claro, ele tinha presencial também no Rio de Janeiro, mas eu moro em Fortaleza, então eu fiz a modalidade online. E foi legal, porque eles tinham uma plataforma em que a gente tinha as aulas. Praticamente agora, como a gente tem em 2020, 2021, com a pandemia, já naquela época, eles tinham realmente uma plataforma de sala de aula virtual e também cabines virtuais. Então, quer dizer, nove anos atrás, eles já tinham isso, né? E eu fiz durante um ano esse curso, duas aulas por semana. Tinha muita prática, tinha muita aula teórica também, feedback dos professores, fonoaudiólogos e tudo mais. Foi bem legal. Mas, ao longo do curso, eu fui perdendo a empolgação. Porque, eu não sei, eu não vi muito como eu poderia entrar naquele mercado da interpretação, sabe? Porque, assim, não dá tradução, né? Tudo online, você conhece clientes, se candidata, responde e-mails e tal. Não dá interpretação, é uma coisa mais local, sabe? Então, eu moro em Fortaleza, é uma cidade grande, mas eu teria que conhecer agências locais para me contratarem para eventos. Ou, então, agências de outros estados, como São Paulo, Rio, Brasília e tudo mais. Só que eu não tinha muito contato. Eu não me relacionava ainda muito com o pessoal da tradução, com os grupos de tradutores e nem participava de congresso. Então, eu era muito isolado. Então, naquele ano de estudos, 2012, eu fiz as aulas, conheci algumas pessoas. Eu acho que tinha mais de 10 alunos na turma. Aprendi, pratiquei e tal, mas não fui atrás depois disso. Então, assim, deixei para lá. Continuei minha tradução escrita, né? Em 2014, dois anos depois, um amigo meu do colégio me chamou para fazer uma interpretação na empresa dele, porque tinha um estrangeiro que ia visitar as instalações. Então, assim, esse amigo do colégio falou, Juliana, eu sei que você é tradutor, você pode vir aqui, porque vai vir um cara, inclusive até da Nestlé, indústria alimentícia, ele ia fazer uns investimentos aí com pessoas carentes e tudo mais. Então, foi legal, visitei, participei, interpretei para ele, no pé do ouvido, interpretação sussurrada, e praticamente simultânea em alguns momentos consecutivos. Então, foi isso. E depois disso, em 2016, um ex-colega meu de trabalho, onde eu tinha trabalhado para engenharia de trânsito aqui de Fortaleza, quando eu ainda era programador, ele me chamou também para interpretar uma reunião sobre segurança viária. Então, foi uma reunião de duas horas, mais ou menos. Então, assim, eu estou contando para vocês que aconteceram algumas situações ao longo de alguns anos. Em 2009, minha prima disse para eu interpretar o chefe dela. Em 2014, um colega do colégio me convidou. Em 2016, outra pessoa. Então, quer dizer, a cada dois anos estava acontecendo alguma coisa. E eu não dava muita importância, porque era coisa muito esporádica, né? Era, assim, uma eventualidade, realmente. Só que, em novembro de 2016, eu considero que eu fiz realmente a minha primeira interpretação, assim, para uma agência de interpretação. Porque, em 2016, eu comecei o canal Viver de Tradução aqui no YouTube. E, quando eu comecei esse canal, eu comecei a entrar em grupos de tradutores, Facebook, e comecei a interagir com o pessoal, né? Também WhatsApp. Então, comecei a conhecer tradutores, né? Interagir com esse povo estranho, né? Tradutores e intérpretes. E aí, eu vi um post, em 2016, procurando um intérprete de francês em Fortaleza, que, realmente, é difícil de encontrar, né? Foi até um post do Rodrigo Bonet, que é um dono de agência aqui em Fortaleza, também intérprete, há 20 anos, eu acho. Ele tem bastante experiência. Então, ele queria alguém para interpretar uma aula de fotografia de um professor chamado Philippe Dubois, que é belga. Então, o Philippe Dubois iria dar uma semana de aulas de fotografia, história da fotografia, imagem, aquela coisa toda, né? Até início do cinema, para uma turma de estudantes lá no Centro Cultural Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Então, ele me chamou, ele falou, Juliano, eu vou interpretar aqui alguns dias dessas aulas, mas no último dia eu não vou poder estar. Então, será que você pode? Eu falei, posso? Então, eu fui lá, assisti o primeiro dia, vi como é que ele fez. Ele fez uma interpretação simultânea, usando os fones de ouvido, né? Receptor e transmissor. Só que no último dia não iria ter os equipamentos, porque ele ia estar em outro lugar, não ia dar para fornecer. E aí ele pediu para eu fazer consecutiva. E eu vi aquele primeiro dia, assisti ali umas duas horas de aula, achei fácil, era de francês para português. Então, eu falei, não, dá certo sim. Então, quando foi no último dia, apareci lá e fiz a interpretação consecutiva para o professor belga Felipe de Boar. Foi bem legal, deu certo. Depois disso, passou mais um ano até eu receber outro convite. Então, quer dizer, vocês veem que, mesmo assim, eu ainda não engatei em 2016, né? Na profissão. Então, em 2017, em outubro, uma agência chamada H3 Traduções, vi o meu nome lá no site da Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, viu que eu morava em Fortaleza, tinha um evento aqui e me chamou para interpretar esse evento, que era de um dia de duração, manhã e tarde. E também contrataram outro intérprete local. Eu cheguei lá, né, nesse evento e de manhã o outro intérprete não apareceu. Eles correram atrás de outra pessoa para chegar de tarde e realmente mandaram uma pessoa de tarde para interpretar comigo. Então, essa foi a segunda agência que entrou em contato comigo, né? 2017 agora. Teve o Poliglotar, que foi em novembro, um evento que eu organizo. E, um dia depois do Poliglotar, o Rodrigo me chamou de novo para interpretar o professor de Boá, aquele mesmo professor belga de um ano atrás. Então, eu interpretei, dessa vez, um curso de cinema. Era outro tema, era bem legal, foi quatro dias de interpretação, quatro tardes, na verdade. Então, a partir daí, a partir de novembro de 2017, eu comecei a ser convidado constantemente para eventos. Então, realmente foi daí que deslanchou a minha carreira como intérprete. Mas vocês estão vendo que eu fui convidado em 2009, fiz um curso em 2012, 2014 apareceu uma coisa, 2016, 2017, e daí em diante. Quer dizer, foi uma coisa lenta para se estabelecer, também porque eu não fui muito atrás, eu não fui incisivo na busca de clientes de interpretação, eu estava muito confortável com a tradução escrita, certo? Então, assim, eu acho que dá para ser mais rápido, claro, se você fizer cursos, se você for mais agressivo assim, na prospecção. Mas o que aconteceu? Em 2017, eu fiz seis eventos e a interpretação já foi o meu quarto melhor cliente. Em 2018, eu fiz 16 eventos e, nesse ano, 2018, a interpretação foi o meu melhor cliente. Para vocês verem, do nada, dois anos antes até se tornar o melhor cliente em 2018. Então, a interpretação tem um potencial grandíssimo. Eu falei aqui que eu fiz 16 eventos e cada um desses eventos tinha duração de um dia a quatro dias. Então, realmente, foram vários dias de interpretação. Eu acho que, sei lá, uns 40 dias de interpretação durante um ano. Alguma coisa nessa média. Eu até calculei um dia. Em 2019, eu fiz 16 eventos novamente, mas, dessa vez, a interpretação era apenas o meu décimo melhor cliente. 2020, eu fiz 11 eventos, aconteceu a pandemia, fechou tudo, começou a interpretação remota, mas não engrenou logo de cara, demorou alguns meses. E, agora, no final de 2020 e começo de 2021, eu já estou vendo que a interpretação remota está com força total, certo? Força total. é tanto que, agora, em 2021, eu já fiz 15 eventos em apenas quatro meses. A interpretação já representa, nesse ano, 21% da minha renda. Então, quer dizer, eu imagino que tem a capacidade, até o final do ano, se continuar nesse ritmo, de representar, certamente, 40% da minha renda ou até 50%. Então, assim, a interpretação, seja presencial, seja remota, é uma área muito legal. Antes da pandemia ou na interpretação presencial, vocês podem imaginar que é uma coisa muito de onde você mora, porque eu sempre era convidado para eventos de Fortaleza. Eu já fiz um evento em Brasília, eu fiz um evento em Natal, porque eu fui conhecendo pessoas, eu fiz cursos de interpretação adicionais. Em 2018, eu fiz a oficina do Sávio Bezerra, uma oficina que teve 20 horas de duração. Eu fiz em 2018 também o curso HIT, que é treinamento de interpretação de alta intensidade lá no Rio de Janeiro, foi uma semana de treinamento. Eu também fiz depois um curso de interpretação pelo Zoom com a Karine Souto, do Glossa. Então, assim, eu fiz ao longo dos anos, além daquele curso em 2012, eu fiz algumas reciclagens em 2018, em 2019 até 2020. eu fui fazendo cursos, Sávio, HIT, Glossa e por aí vai. Então, assim, é importante você conhecer as tecnologias, conhecer o pessoal e o pessoal vai te convidar. Eu estou vendo agora que com a interpretação remota, como eu tenho toda essa rede de contatos por causa do Poliglotar, por causa do Canal Viver de Tradução e da mentoria, eu estou sendo convidado para muita coisa mesmo. nessa semana agora, quer dizer, primeira semana de maio, eu já tenho dois eventos, um na quarta-feira e um na sexta-feira e tem mais outros dois eventos na quinta, um de manhã e um de tarde que estão quase fechados para confirmar. Então, assim, eu convidei pessoas, as pessoas me convidaram, então, é muito legal. Assim, a interpretação remota está abrindo as portas para a gente ter clientes da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul e do mundo todo, porque antes eu só tinha clientes aqui em Fortaleza ou alguma pessoa que poderia me convidar raramente para algum outro estado, mas era muito difícil, muito complicado. Ficava mais fechado no Ceará mesmo para mim. Agora não, agora eu tenho um cliente da Holanda, tenho um cliente da Espanha, Estados Unidos, Colômbia e outros. Então, assim, de interpretação, pagando em dólar, em euro, muito mais do que eu recebia aqui com as interpretações presenciais. Então, pessoal, é um mercado excelente mesmo. Foi assim que eu me tornei intérprete lentamente ao longo dos anos, fazendo cursos e reciclagens e conhecendo pessoas, sendo convidado e também agora convidando pessoas. Então, para ser intérprete você tem que estar muito bem conectado, você tem que participar dos eventos, as pessoas têm que te ouvir trabalhando, você tem que fazer alguns eventos voluntários, assim eu conheci algumas pessoas, algumas pessoas conseguiram me ouvir, participar de congresso, participar de palestras, lives. Então, vale a pena. Deem uma olhadinha também no site vivejetetradução.com porque amanhã mesmo, quer dizer, depois de amanhã, no dia 6 de maio, a gente vai começar um curso de interpretação pela primeira vez nessa mentoria com a Raquel Ilha, que é uma intérprete muito experiente, eu até participei de um evento com ela em 2018, lá em Brasília, Fórum Mundial da Água. Também fiz um vídeo sobre esse evento. Então, pessoal, é isso aí, conheçam mais essa profissão, vale a pena, se você tem uma fala muito boa em inglês, em português, em espanhol, em francês, em qualquer língua de trabalho que você tenha, explore também essa opção, porque, assim, traduzir é legal, você trabalha de qualquer canto, e agora interpretar, você também pode interpretar de qualquer canto com a interpretação remota, certo? Vale a pena explorar essa carreira, vale a pena conhecer mais, fazer contatos e é adrenalina pura, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo, um grande abraço e a gente se vê!